Jogador de Elden Ring está entrando para a história ao vencer a inimiga, a boss Malenia Provavelmente a mais difícil do jogo sem tomar dano Enterra o seu dedo no like aqui no canal Drops de Jogos E a gente vai mostrar pra vocês primeiro o desempenho desse cara e explicar essa notícia de comunidade Ele tem um personagem nu com duas espadas que vence a boss no lugar dos jogadores Ele tem um aliado Olha só Perfeito Perfeito Muito legal Perfeito 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 Vamos lá. E aqui tem ele na segunda etapa do boss, se vocês darem uma olhada. O cara é um fenômeno dentro do jogo e é muito interessante como isso aconteceu. Eu vou falar um pouquinho da notícia para vocês. Os grupos de Elden Ring em fóruns como o Reddit Reset Era começaram a receber alguns relatos de jogadores que encontraram uma ajuda inusitada para enfrentar Malenia, uma das chefes mais difíceis do jogo. Eles usaram itens multiplayer para invocar outra pessoa para a luta contra a tão temida chefe. Um usuário chamado Let Me Solo Her, Let Me Solo Her é como eu quero enfrentar ela sozinho, apareceu para detonar a boss. O jogador não usou nenhuma armadura, apenas um capacete que cobre o rosto, é literalmente um balde. E não tomou nenhum dano e ainda pediu para enfrentar Malenia totalmente sozinho, deixando os jogadores esperando num canto. É possível conferir esse feito impressionante no vídeo que eu mostrei para vocês agora há pouco, Let Me Solo Her, que é o usuário Clancy Boy no YouTube. O cara é um profissional de Elden Ring, é muito interessante. Let Me Solo Her continua oferecendo um bocado de ajuda para outros jogadores e até criou uma publicação no Reddit, onde ele pede para ser invocado. Diz ele nessa publicação lá no Reddit, que é uma rede muito popular entre os gamers. É muito interessante como a comunidade se desenvolve dos jogos propriamente por lá. E ele diz o seguinte, estou ajudando incontáveis maculados, o Stanesh, na tarefa de derrotar Malenia, usando absolutamente nada, além de um jarro na minha cabeça. A comunidade está ficando tão impressionada com as habilidades dele, de oferecer ajuda, que muitos estão fazendo até homenagens, como artes incríveis que mostram um personagem como uma lenda do game. Uma delas vocês podem conferir até no post aqui, aliás duas delas, que é desse Hans aqui, que fez essa ilustração muito bonita do herói que está, do maculado que está matando Malenia, sem levar absolutamente nenhum dano nessa empreitada. Vamos só ver mais um pouquinho da luta aqui, eu vou fechar o vídeo gente, mas é uma notícia muito legal de comunidade. Vamos lá. Vamos lá. E a luta em si é muito linda, muito bacana ver uma notícia dessas aqui no nosso canal, gente. Vamos lá. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui os nossos vídeos de notícias, vamos continuar fazendo esse Drops News aqui que vocês gostam tanto. Meu nome é Pedro Zambarda, sou editor-chefe do Drops de Jogos, o site de games que você acompanha por aqui. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais lá no Drops de Jogos. Também ajudem no nosso Padrim, padrim.com.br barra Drops de Jogos. Você pode ajudar a partir de R$3,00 todas as iniciativas que a gente tem por aqui. A gente ainda quer falar bastante sobre Elden Ring e como o Elden Ring é um grande sucesso no Brasil, para você não perder absolutamente nada. Está se formando uma comunidade muito grande, 20 milhões de cópias logo nas primeiras semanas. É um jogo que está fazendo muito mais sucesso do que Dark Souls, muito mais sucesso do que Bloodborne, que são excelentes jogos. Muito mais sucesso do que Sekiro, que ganhou como jogo do ano. E agora a gente está vendo a From Software numa nova fase, provavelmente replicando uma experiência que a gente viu com a CD Projekt Red. Vamos ver como essa desenvolvedora vai se comportar nos próximos meses. Também vai ter notícias aqui no Drops News sobre jogos brasileiros. Então fiquem atentos que eu vou postar muito a respeito disso aqui nos nossos vídeos. Vocês têm que ser informado e é muito legal aqui a gente poder falar um pouquinho sobre todos esses assuntos. Gente, vida longa e próspera para vocês ficarem sempre felizes aqui, bem informados e com mais conhecimentos. Boa tarde para todo mundo que está vendo o vídeo agora. Boa noite e bom dia para quem está vendo em outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.